Um quarto, começamos a pôr as mochas na água, começamos a treinar o 4 de junho, já está perto, mais de 8 ou 10 dias, a água aqui no Jardim está a 29, mas estou convencido que temos aqui uma zona que vai aos 22, 23. Penso que não vai dar peixe, sinceramente, não. Falta-me um feeling, falta-me um tempo. E se viu lá peixe, não deve ser um pouco a cabeira. Estou cansado. Seu酷u foi um velho? Ai, 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 ai! Couro a na época? O que é que tem destino hoje? Ah, hoje era muito tiro, a gente tinha algo na área época de e-game, assim, com o Simón para começar a inglesa na área. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Oi, 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 oi. O Gros está aí para a funda, hein, calma? Final! Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. O que? Não dá nada. Não dá nada. Vai sair para o fundo, não dá nada! Vai rápido! Pensa para trás! Para para mal! Deixa a terra pendurada! Puxa para dentro! Filhos, enrola mais! Enrola mais! Vai, força agora! Vamos lá! É, venda ou para dentro! Venda ou para dentro! É, venda ou para dentro! É o patrinho! Vem, venda ou para dentro! Porta ou para dentro! Vem, venda ou para dentro! Vem, jogando! Vai ficar o gato agora. Já comprei muito, cara. Vai um pouco de super. Vai calar ainda, velho? Vai calar o seu pai estranho da pessoa. Se quiseres ganhar a luta, não o deixes descansar, pô. É esse sacrifíciozinho. Já está a ver a meia hora. É isso aí, é de bem. Olha, vê-me o que é que é viver. Pelo menos vou tentar não dizer as meiras, prometi. Vou tentar modificar. Não tem escuta só. O máximo que eu peço. 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 É o máximo que vem. É o máximo que eu peço. De novo, vamos. E aí, vamos, vamos lá. vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá que já tem um líder aqui aqui embaixo de barco para o lado vai lá Agarra ao líder! Olha! Calma a caca! Calma a caca! Calma a caca! Calma a caca! Regra! Agarra ao cieca! Agarra ao céu! Vamos! William, cuidado com os olhos. Vamos lá, eu estou com o tema, eu estou com o cara. Vai! 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 Ai! 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 Pena do que, Rosana! Não, mano! Não que for não guantar! Pena do que! Pena do que! É, uau! É, uau! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! É uma trinta! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Viste como é que é que dá-se na porta-tão? É diferente, viste? Não!